Leve mais, moda e variedade, leve mais, leve mais, desconto e novidade, liquida leve mais, leve Giovanna, leve já, leve Giovanna, leve mais, leve Giovanna, leve já, leve Giovanna. Liquida são leve mais Giovanna, leve mais moda e até 8 vezes no cartão. Corra para as nossas lojas e aproveite já. Leve já, leve Giovanna. Corra para as nossas lojas.